Em teu olhar vi meu destino, hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis, me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco, te dou o meu amor E sou recompensado, a Deus agradeço Hoje é como eu queria, tenho você pra me abraçar Em uma noite fria, minha estrutura e meu guia é você E só você, e a cada dia mais e mais não posso te perder Muitos problemas superados, outros irão pela frente Pois terei minha recompensa, mas às vezes nem sempre será tão fácil Mas prometo, estarei sempre aqui, enfrentarei Sei que você faria o mesmo por mim Meus pensamentos mudaram, quando aprendi a amar Não é segredo, se percebe vendo em meu olhar Jamais farei algo que possa nos deixar separados Alguns tentou em vão, o amor falou mais alto M.C. O Guinho Mudar o mundo conforme eu mudo Se tudo fosse como eu queria Tudo seria paz e amor Tudo seria poesia Mas assim como na poesia Existe um ponto final Canta funk foi o meu refúgio Pra não enrobar o sinal Acredito que desde o pivete Eu sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo Esse sonho mudou Fala onde que eu encontro amor Me diz que eu vou lá buscar Fala onde que está a dor Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então sa Então sa Com a bunda no chão Então sa Então sa Com a bunda no chão Ela é do toque Problemática Puxou, cortou, raspou É seu estilo de viver Sistemática Nem vem falar de amor Que ela manda Todos tipo Vai mais um Violão perguntou Cavaco respondeu Quando eu tô em pranto As meninas se alegram A bailar Violão entro Quando eu choro Encomando Não gosto que chore Paceria Cavaco gentilmente Falou Tá tranquilo Do meu bom Eu choro Eu choro de alegria Oh, cavaco Chorão Tom, 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 tom Tom, 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 tom Que mexe com a boca Transmite emoção Que faz pacotinho Passa as pantas no chão Que mexe com a boca E chega, vai lá Não para, não para Não para, não para Não para, não para Deixa o cavaco chorar Atendeu o pedido aqui Vai, dedo no gatinho Meu papo é reto Objetivo Se não quer sair fora Mozinho Se errar comigo Aí tu se prepara Não vem com essa De cinquenta Pra pagar a dama Se me trair Vai pegar fogo Tu apure a cama Ah, sou Mulher pra te fazer Sorrir, mas te passo chorar Não erre, não admito Vacilo Tá Disposto a arriscar Se tenta vacilar Minha resposta é Dedo no gatilho Sou Mulher pra te fazer Sorrir, mas te passo chorar Não erre, não admito Vacilo Tá Disposto a arriscar Se tenta vacilar Minha resposta é Dedo no gatilho Sem querer Rouber seu coração Desculpa meu amor Não tive a intenção E por favor Desgoste de mim Pois eu não mereço Ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto o amor Eu curto os sabores Da vida Sem rumo Você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites nas baladas Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio impressionado Quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz E me faz delirar E você que fez Eu por ti se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz Dos atos Que o sol Tenha calor Duvida até da verdade Mas confie em meu amor Mas confie em meu amor Mas confie em meu amor No mundo do amor Eu tô viajando E contando os segundos Que o sol Tá acabando Porque eu sou meiga Quando tem que ser Me respeito Te dou prazer Um lote de momentos Vai embora Muda o jogo E aperta o play Eu avisei né Porque eu sou meiga Quando tem que ser Me respeito Te dou prazer Um lote de momentos bons Mas se vacilar Vai se arrepender Eu vou mandar E ainda E ainda dedicar o som Oito tatão Tão Linda que esse rabetão Tão chonadão Tão 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 nesse bundão Vai rabetão Tão 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 no chão Vai rabetão Tão 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 no chão Eu vou fazer Uma serenada Só pra te ver Dançar Tão Eu vou fazer Uma serenada Só pra te ver Dançar Tão 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 aqui pra cama por isso que me ama amor, sou esse cara que você está vendo sou problemático com pouco cimento mas você sabe que eu sou foda na cama por isso que me ama amor, sou esse cara que você está vendo sou problemático com pouco cimento mas você sabe que eu sou foda na cama por isso que me ama e o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade ninguém me respeita nessa cidade, amante não tem lá amante, nunca vai casar, e o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade ninguém me respeita nessa cidade, amante não vai ser fiel amante não usa aliança e véu seu amor me pegou cê bateu tão forte com o teu amor nunca te ouro me tonte ouro véia tona, fui alona, foi que seu amor me pegou cê bateu tão forte com o teu amor nunca te ouro me tonte ouro véia tona, fui alona, foi que é o teu amor é o teu amor me pegou eu 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 Obrigado.